Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo e hoje nós temos mais uma lista aqui de chefes pra vocês. Hoje vamos escolher os chefes que são mais idiotas e também estranhos nos games. Então a gente vai fazer aqui uma seleção dos chefes mais bizonhos, mais idiotas, mais feios aí do mundo dos jogos. Eu juntei aqui umas pérolas pra vocês, temos aqui alguns chefes bem interessantes, né? Interessantes entre aspas, que eu escolhi de certa forma. Eu gosto muito de chefes em games e claro, existem diversos jogos aí que abusam um pouquinho da criatividade mental e criam umas beldades ou umas criaturas um tanto grotescas. E são esses chefes aqui que estarão nessa lista aqui de hoje. Antes de eu começar o vídeo, só quero pedir pra você deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve clicando no botão inscrever-se aqui embaixo. Se quiser me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram que eu estou fazendo, vira e mexe eu faço sorteio ali de games, de kits, de jogos. Então me segue lá no Instagram também, o link está aí na descrição. Então agora vamos embora para os chefes mais idiotas e estranhos do mundo dos games. Bem, eu vou começar aqui com um jogo que eu particularmente gosto muito, que é South Park Stick of Truth. E cara, South Park já é um desenho que eu particularmente acho muito interessante, embora algumas pessoas não gostem tanto porque ele tem um humor bem negro, um humor bem pesado. E o jogo é um RPG que também não deixa pra trás esse humor negro e que por sinal é excelente. É muito bom, sendo que eu jogo Stick of the Truth, eu recomendo. Enfim, o chef em questão, ele é um feto abortado misturado com nazista e alienígena. É basicamente isso. A gente tem uma clínica de aborto no jogo, inclusive a gente faz um aborto nessa clínica e um líquido alienígena entra em contato com o lixo do hospital, que é os fetos abortados ali. E esses fetos aí renascem como fetos nazistas. Tem diversos fetos pequenos, é meio cômico e bizarro. E tem o chefe principal, que é o feto gigantão ali, que além de atacar você, e além de ser até um pouquinho complicado na sua luta, ele usa o cordão umbilical pra encher um pouquinho a vida. Então, a gente tem um feto, não apenas um feto abortado, mas um feto além de abortado nazista, que é já bizarro por si só e merece, obviamente, tá nessa lista e ainda abrir essa lista aqui pra gente começar com as bizarrices. Dark Souls é um dos jogos aí nas franquias mais favoritas minhas. E, sim, eu já falei desse chefe aqui nos chefes mais bizarros de Dark Souls. E ele tá aqui nesse vídeo porque ele não deixa de ser um dos chefes mais bizarros aí do mundo dos games. Ele não é um chefe idiota, mas ele é um chefe relativamente bizarro e estranho, no mínimo, né? Primeiro, a sua cutscene inicial, que a gente vê um pequeno jacaré e ali saindo da vala, né? A gente vê que não é apenas um pequeno jacaré, é sim um dragão gigantesco. E o principal detalhe aí desse dragão é que a sua barriga simplesmente foi substituída e ela é toda aberta por uma espécie de boca. Então, seu estômago ali, de tanto ele devorar, ele virou uma boca. E não basta só isso, além desse design totalmente grotesco, esse chefe ainda ele vomita no chão, dando dano ali, quebrando suas armaduras. E você tem que evitar esse golpe. Então, é um chefe bem bizonho, com um design épico e, ao mesmo tempo, bem peculiar, que merece também estar aqui nessa lista. Zumb's Ate My Neighbors. É um jogo lá do Super Nintendo, lá de 1993, bem antiguinho aqui. Um jogo 2D e um mundo que está totalmente infestado por zumbis e diversos tipos de monstros aí, dignos daqueles filmes de terror. E o seu personagem simplesmente sai para poder salvar a vizinhança desses monstros e criaturas bizarras. Entretanto, nesse jogo existe um chefe particularmente estranho. Ele é um bebê gigante, criado pelo vilão principal do game, Dr. Tong. E não me pergunte por que diabos é um bebê gigante, porque isso nem no jogo é explicado. A gente tem um jogo que é diversos monstros, zumbis, filmes de terror. E o chefe, ele totalmente destoa do jogo e vira um bebê gigante. Não é nenhum bebê zumbi, é só um bebê gigante que te ataca, esprevendo a mamadeira ali, tacando leite no modo sem maldade no seu personagem. É um chefezinho que é até difícil, por sinal. Você tem que ter um pouquinho de habilidade ali com o jogo para você conseguir matar ele. E, cara, realmente não faz muito sentido e não deixa também de ser bizarro. No segundo jogo aí da série Conkers, os mesmos criadores, inclusive, de Banjo-Kazooie e Donkey Kong 64, nós temos o The Great Mighty Pooh, traduzindo aí o grande e poderoso Cocô. É, esse chefe é literalmente uma merda. Bem, ele já tem uma aparição épica digno de Oscar. Eu sou o The Great Mighty Pooh e vou me dar minuto em você. E, cara, esse chefe aqui eu acho que é um dos chefes mais bizarros que eu já vi em todos os jogos. Não tem pra onde correr. Primeiro que o cenário dele é absolutamente nojento. É tudo infestado de bosta. E o chefe em si é uma merda gigante, um toletão gigante. Seus dentes são pedaços de milho. Sim, os dentes dele é formado por pedaços de milho. E ele ainda é um cantor exímio, né? E você, pra derrotar esse chefezinho fofinho, cuti-cuti, você tem que tacar papel higiênico na boca dele. E no final, ele morre, você dando uma linda e bela descarga, jogando ele ralo abaixo. Esse jogo aí, inclusive, ele é um jogo que é mais maduro, pra um público mais maduro que ele foi feito. Tanto que existe bastante violência nele e um linguajar não muito adequado para as criancinhas, né? Então, pelo esse chefe a gente já consegue ver um pouco que é um jogo matemática um pouco fora para um público mais infantil, né? E também não deixa óbvio de ser estretamente muito bizonho. Duke Nukem Forever aí foi um dos jogos aí que mais gerou hype e que mais decepcionou fãs, eu acho que, de todos os tempos. O jogo saiu extremamente ruim, extremamente fraco, e acabou aí com uma franquia que era tão boa, conhecida como Duke Nukem. Duke Nukem Forever, entretanto, possui um chefe muito bizarro, e o jogo em si, ele já é bem zoeiro, bem bizonho, né? E o chefe em questão aqui é a Alien Queen. É um monstro que foi liberado pelos aliens, onde ela formou uma espécie de ninho. E esse chefe, ele é tão estranho, cara. Principalmente pelo seu design, ele tem um design feio demais, é um bicho muito feio, e possui três tetas humanas. Eu vou até censurar aqui, porque a gente sabe como o YouTube é, né? Mas se você quiser ver o vídeo aí na íntegra, eu posso deixar aqui na descrição. E, cara, o design em si desse chefe é o bizonho da questão, né? Fora ainda que esse chefe, ela tenta esmagar ali o Duke, e fica atirando filhotes ali, e provavelmente sai da parte de baixo dela ali, que nasce na hora e fica atacando o seu personagem. Então, é um chefe muito bizonho, você mata ela ali numa cena bem carinhosa, puxando a língua e cortando a língua daquele monstro. Talvez, se colocasse uma sacola na cabeça desse chefe, algumas pessoas gostariam. Clive Barker Jericho É um jogo aí de survival horror de FPS lá de 2007 da geração passada. E a gente tem um chefe bem estranho também, eu acho ele bem nojento, né? Bem idiota, que é um gordão. Bem nojento ali já à primeira vista, já dá juiz a seu nome, né? Que é Gula Glutony, no momento inicial. Te atrai por uma armadilha, levando pra uma outra área cheio de objetos de tortura. O cenário em si já é bem grotesco, e você ali naquela área enfrenta um monstro gigante, e depois aparece esse chefe em questão, que é o Glutony. E ele aparece de uma forma não muito tão bonita, né? Ele aparece simplesmente agarrado, como se fosse uma espécie de açougue, né? Agarrado por vários ganchos. E ele tem um corte ali na sua região da barriga, que ele abre aquilo ali, e aquilo ali espirra vários sangue, e a maioria dos casos derrubando o personagem ali na hora, se for acertado. Então você tem que meter bala nesse gordo feio, bizonho aí, pra poder matá-lo, e ele não deixa de ser bem nojentão, bem bizarro, e bem idiota. Outro chefe aqui que merece o posto de bem idiota, está no jogo Skull Monkeys, lá do Playstation 1, que é o Joey Head Joe. É um jogo de plataforma, e a continuação de um outro jogo, chamado Neverhood, é um jogo bem escuro ali, com um design bem diferente, mas tem aqueles elementos todos no jogo plataforma. E esse chefe em questão, é uma espécie de easter egg, é o rosto colocado num chefe macaco, de um dos desenvolvedores do game, chamado Joey. E provavelmente algum tipo de piada interna que tem lá. O chefe, inclusive, ele é só estranho demais, meio que estranho e idiota, e, de certa forma, ele é bem fácil de se derrotar, os seus movimentos são lentos, e é bem previsível do que vai acontecer. Então você simplesmente tem que esperar um ataque dele, para poder conseguir pular na cabeça dele, e matar. É um chefe bem peculiar, de certa forma, e uma piada interna meio estranha, para se colocar num game, né? Um dos RPGs aí bem consagrados, principalmente no Japão, é Shin Megami Tensei, e também o seu spin-off, o Persona. Em questão, esse chefe é o Mara. Bem, Mara, não é um chefe com um design tão bonitinho, né? A gente tem... O que vocês estão vendo aí, né? Um pênis em cima de uma carroça. Esse daí é Mara. É um monstro conhecido como Maligno, lá no mito budista, tentador, e simboliza os pensamentos mais promíscuos das pessoas. E no caso do Shin Megami Tensei 2, ele é um monstro que guarda ali o castelo de Lúcifer. Ele tem algumas versões no seu design, mas nunca perde o seu formato fálico. Então ele tem uma versão gosma, ele tem uma versão sem carroça, ele tem a versão clássica, que é um piu-piu numa carroça. Sim, inclusive no Persona 5, a versão do Mara ali, a versão de pênis ali, da versão gosma, ataca, foca apenas na personagem feminina Anne. Isso porque reflete os desejos do hospedeiro, daquele palácio que a gente está em questão, que tem desejos por aquela personagem. Então aquele monstro ali, ele já ataca, inclusive, essa personagem, nesses desejos aí, mais fúteis aí, das pessoas. Então é um chefe muito clássico aí, principalmente do pessoal que gosta dessa série, claro né, tudo isso, graças ao seu formato, não tão legal. E por último aqui na nossa lista, nós temos, Cos de Bloodborne. Esse chefe aí, também envolve um pouquinho feto, e eu acho que, a aborção fetos, é uma coisa bem bizarra né, então se você colocar isso no jogo, claro que se torna, bem idiota, bem estranho. E Cos, embora não seja um chefe idiota, ele é um chefe, particularmente muito estranho, porque ele é um feto adulto, que sai e te ataca com uma placenta. Todo o seu nascimento, ali, sua aparição, é de uma forma muito cinemática, muito espetacular, e muito louca, e bem assustadora, até um pouco. E sim cara, o Cos é um adultão, que sai de um feto, e simplesmente ataca o personagem com a placenta. Um chefe bem difícil, lá de Bloodborne, seu design, e o fato dele ser um feto né, um adulto, é o que traz ele aqui nessa lista, e ele é bem estranho, com toda certeza. E bem, essa aqui é a minha lista, eu espero que vocês tenham gostado, se tem algum chefe aí, mais em questão, que faltou falar aqui, que vocês acham bem estranho, bem idiota, pode deixar aqui nos comentários, para eu poder saber, ok? Então é isso aí, eu fico por aqui, obrigado pela atenção de todos, grande abraço, e fui, e se inscreve no canal. E aí